Nós falamos pra vocês que era uma dupla. A patroa faz essa cagada aí e aí vem o viadão. Nós apelidamos ele de viadão porque ele molha a estrada e nós não podemos andar. Olha só o que ele faz. Olha, 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 olha. É um viadão mesmo. Ele, pra moto, isso é um crime.